O Ministério Público pediu oficialmente para o STJ para reabrir as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas eu expliquei que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele se desembolsonarizou. Como assim, Tiago? Ele está se desensiliando do bolsonarismo e ele vai começar a virar sua artilharia contra o Bolsonaro. E parte desse movimento começou com uma articulação do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro está lá confraternizando com ex-bolsominions, com alguns aí do PT, uma coisa vergonhosa. Mas, por outro lado, fizeram uma articulação que foi decisiva. A articulação foi a seguinte, eles conseguiram convencer os bolsonaristas do Rio de Janeiro a fazerem uma chapa na eleição para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra o candidato do governador. Na última hora, o pessoal do PT da esquerda e até do PSOL que estavam ali unidos nessa chapa junto com os bolsonaristas. As PT, PSOL e bolsonaristas juntos. O pessoal da esquerda saiu e deixou os bolsonaristas sozinhos. E aí eles ficaram expostos assim, pô, peraí, o bolsonarismo está contra o governador? Aquilo foi decisivo para o governador do Rio de Janeiro que já estava pensando em sair do PL para ele bater o martelo. Vou sair do partido do Bolsonaro. É isso. Foi eleito em primeiro turno com votos de bolsonaristas. Foi eleito com uma campanha totalmente Cláudio Castro e Bolsonaro. Foi para o partido para ter o mesmo número que o Bolsonaro para ser mais fácil ainda de ser eleito. E aí, ganhou a eleição e já decidiu que vai sair do partido e está falando só com partidos da base aleada do Lula. Ele não está conversando com nenhum partido que não esteja na base do Lula. Falei aqui que teve uma reunião decisiva dele com o Flavio Dino. Aí expliquei que o Ministério Público do Rio de Janeiro está aparelhado pelo Cláudio Castro. O atual procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro que é quem investiga crimes no Rio de Janeiro está assim com Cláudio Castro. O Cláudio Castro bancou a reindicação dele ao cargo e bancou contra toda a procuradoria do Rio de Janeiro. 28 procuradores se demitiram depois da recondução dele ao cargo. Quer dizer, o Cláudio Castro peitou todo mundo para manter o cara. Quebra-se o direito dele. Esse processo foi acontecendo e em meio a isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro que tinha paralisado completamente as investigações contra o Flávio Bolsonaro pediu para o STJ. Queremos reabrir as investigações. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça a segunda instância do Rio de Janeiro que enterrou o caso Flávio Bolsonaro no ano passado. Essa decisão rejeitou a denúncia que tinha sido feita contra o Flávio Bolsonaro. Vou te explicar em que pé está o caso e como isso é perigoso. O Queiroz que se prepara, viu Queiroz? Vai voltar para a jaula. Queiroz vai voltar para a jaula já já. E o Queiroz indo para a jaula ele já tinha avisado na época. Ele delata rápido. Como é que estava o caso? O Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu todos os crimes. Tinha a prova de absolutamente tudo. Porém, um bolsonarista não sei nem se é bolsonarista o Bolsonaro tinha a caneta BIC mágica dele e comprava tudo, né? Um ministro do STJ soltou o Queiroz que já estava preso e tudo mais soltou monocraticamente decisão dele, o Queiroz soltou a esposa do Queiroz que nem presa estava ela estava foragida a primeira vez que eu vi isso uma pessoa foragida cai a ordem de soltura a pessoa nem foi presa. E aí o STJ anulou quebras de sigilo bancário. Eu lembro quando o Ministério Público quebrou o sigilo fiscal e bancário de 98 pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro ex-assessores dele para provar que tinha as achadinhas que tinha ali roubo de dinheiro público. Ok. Quando quebra-se quebra-se cancela-se a quebra do sigilo o que acontece? Tudo o que foi provado baseado na quebra dos sigilos perde valor. Então é aquela os bolsominions gostam de chamar até na Jovem Pan foram proibidos depois de usar essa expressão gostavam de chamar o Lula de descondenado ah é descondenado tinha uma condenação foi anulada é igual o crime do Flávio Bolsonaro então foi desprovado tem as provas todas ali mas cancelaram as provas no caso do Lula tinha uma condenação sem provas no caso do Flávio tinham as provas cancelaram todas as provas porque disseram que o juiz da primeira instância quando ele deu a decisão a decisão dele foi muito vaga eu nunca vi um negócio desse você vai cancelar a decisão do juiz porque foi vaga o pedido da procuradoria mostrava tudo tinha tudo no pedido olha temos suspeitas de rachadinha precisamos dos sigilos bancários de todos esses assessores pelos motivos de que temos as suspeitas de que eles recebiam o salário sacavam os salários em espécie e entregavam os valores pro Queiroz e aí que o Queiroz fazia o repasse disso ao Flávio Bolsonaro que o dinheiro era lavado assim assim assado temos vídeos temos isso mas precisamos da quebra do sigilo pra fundamentar o juiz vai lá e fala decisão de duas linhas o juiz vai lá e fala concordo com tudo deferido aí o STJ terceira instância fez sabe o que falou não a decisão do juiz foi vaga ele não embasou o ministério público embasou o juiz aceitou aí o STJ fala não ele não embasou cancela aí toda a denúncia que tinha sido feita perdeu as provas tem as provas mas foram canceladas aí você fala pô Thiago então ferrou o processo não acontece o seguinte primeiro o processo pode continuar a partir da primeira prova que era um relatório do coaf contra o Flávio Bolsonaro segundo os sigilos podem ser quebrados novamente porque o ministério público do Rio de Janeiro conseguiu uma prova paralela numa outra investigação que é sabida o ministério público quebrou ali sigilos do Adriano da Nobre uma investigação contra milícias e conseguiu o celular numa operação de busca e apreensão da ex-esposa dele e da mãe dele e aí no celular tinha conversa delas com o Queiroz que prova que elas faziam parte do esquema de rachadinha a partir dessas conversas dá pra recomeçar toda a investigação que já tá montada mas calma vai chegar lá viu muita muita calma peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui contra essa corda falou